Pro uso urbano e rodoviário bem esporádico, você acha que vale a pena trocar o MT-03 por uma Royal Enfield Interceptor 650? Daniel, se você usa de forma esporádica, eu não faria essa troca, tá? A MT-03 é uma moto bastante robusta, tá? Não quebra, bebe muito, bebe mais do que o Interceptor, te garanto. Tem 42 cavalos, é uma moto potente, ela vai ter uma relação peso-potência inclusive melhor do que a Interceptor, ela tem 47 cavalos e pesa 200 quilos. A sua moto pesa menos de 200 quilos e tem 42 cavalos, então ela tem uma relação peso-potência muito melhor, uma manutenção mais barata, mas ela consome mais. Mas ainda assim, é uma moto que vai valer a pena no custo-benefício, comparado, eu tô tendo uma visão racional, fria. Então, o único motivo, Daniel, que você poderia trocar a sua moto pela Interceptor 650, que faria sentido, é a questão estética, de você gostar de uma moto com farol redondo, mais clássica, naquela pegada ali. Se é esse o seu intuito, vai fundo. Mas se é um pensamento tipo, poxa, eu quero ter mais performance, eu quero, porque tem 650 e a minha tem 310, não vá nessa, tá? Brasileiro vai muito, eu não sei se é isso, tá? Mas brasileiro vai muito na cilindrada, e cilindrada não quer dizer nada, entendeu? O que vale é a ficha técnica, é o super trunfo, tá? Quem sabe fazer leitura de ficha técnica e a leitura correta vai entender a moto melhor, vai entender a relação peso-potência, o peso, a potência, o torque, né? E vai entender consumo, tudo, e vai entender e vai encaixar na proposta de uso. A sua proposta é uma proposta mais de lazer, não é isso? Então, por mais que eu seja um crítico ferrenho da MT-03, e eu sou muito crítico, mas pra poder irritar os proprietários que não entendem, eu sei que tem muito proprietário que é de boa, que aceita a brincadeira, inclusive que é inscrito aqui no canal, gosta do meu conteúdo e entende o que eu falo, e que principalmente os que tem uso esporádico, de lazer, eu recomendo essa moto, ela não quebra, não quebra, não quebra, é bem construída. É bem feita, tem 42 cavalos, é bicilíndrica, é horrorosa, mas ela tem um custo-benefício excelente, manutenção baixa, e a Marra tem manutenção baixa em todos os seus produtos, custo que eu falo. Então, ela faz muito sentido pra quem quer se divertir, e pra quem tem dinheiro pra isso. O problema é que o brasileiro compra essa moto porque acha que pode manter, mas não pode. E aí, no seu caso, que é uma dúvida legítima, e que eu vejo que pode ser uma questão de gosto estético, se você tá indo nesse caminho, tudo bem, vai lá, pega a Interceptor, eu acho linda, eu prefiro a Interceptor do que a MT-03. Se alguém me dissesse assim, ó, você tem duas escolhas, MT-03 ou Interceptor, eu vou na Interceptor, mas é por uma questão de gosto. Agora, se me perguntarem, sendo racional, Chicão, e aí? Racional, racional mesmo, ah, fi, é a MT-03, não tem conversa. Zero discussão. No pensamento racional, mesmo ela sendo uma moto beberrona, um Opala em duas rodas, compensa mais a MT-03, por incrível que pareça. Porque o custo que você vai ter na diversão, no lazer, de combustível, não bate o custo de peças da Interceptor, que é mais caro, o custo do seguro da Interceptor, que é mais caro, tá, do que a MT-03, garanto a vocês, por incrível que pareça, e o custo de aquisição de um MT-03 é páreo com a Interceptor. E a relação peso-potência da MT-03 acaba sendo ou igual ou melhor do que uma Interceptor. Então, olhando de uma forma racional, se você me perguntar, sendo racional, MT-03, tá? Aí fica contigo, Daniel, a decisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho